PEGI 16 Através de um tipo de cordão Ele está aqui agora Olá, eu sou o Rogério Samora E na versão portuguesa do Beyond Two Souls Do avózão Nathan Dawkinson Desde o dia que nasci Que estou ligado a uma entidade Ei Jody? Às vezes os adultos também imaginam coisas Como é que te chamas? Jody Nem vinda de volta à Terra dos Vivos, Jody Ele chama-se Iron e está sempre com ele O que é que fizeste àquele rapaz? Eu já te disse que não e acabou-se Por favor, Nathan, só desta vez Todas as raparigas da turma vão Eu não volto tarde Estás a gastar o teu latim, Jody Eu faço tudo aquilo que me pedes durante a semana toda E eu nunca tenho tempo para me divertir Pela milésima vez Tu não és igual aos outros E existem regras Mas eu não pedi para ser diferente Eu só quero sair e ter amigos Como as outras raparigas da minha idade Nunca serás igual a elas É melhor este habituado a isso Agora concentra-te, Jody Fiz algumas coisas de que não me orgulho Jamal Sheikh Sharif Um dos senhores da guerra mais perigosos do país Ele comanda uma milícia armada E usa para controlar vários bairros importantes da cidade Olá, o meu nome é Ricardo Pereira E eu faço Ryan Clayton No Beyond Two Souls É um jogo muito animado Com muitas curiosidades e muitas inovações Portanto aproveitem Espero que gostem Divirtam-se e joguem muito Olá, o meu nome é Rui Unas E no jogo Beyond Two Souls Eu sou o Cole Freeman Um cientista que é muito amigo da Jody Agora vamos colocar isto Lembras-te? É como se fosse uma coroa Agora és uma verdadeira princesa Não sei, querida Não sai do escritório há três dias Está mesmo muito triste Mas podemos tentar outra vez amanhã Ok? Boa noite, princesa É uma experiência completamente diferente Da experiência que tive em televisão Porquê? Porque aqui eu tenho que passar todas as emoções Pela minha voz Ao mesmo tempo foi difícil Porque corresponder sempre aos mesmos tempos Que a Ellen Page estava a fazer As respirações Tinha que bater tudo certo E isto com o desafio de ser em português Foi um grande desafio Realmente Já acabou, Jody Já acabou Participar na dobragem do Beyond Two Souls É um grande desafio É muito diferente dobrar seres humanos E seres humanos que fazem parte de um jogo São processos diferentes Às vezes era engraçado porque ficávamos baralhados Se era eu que dizia Jody Ou se era o William Foi aqui um processo engraçado De muitas horas de trabalho E pronto E às vezes parece que o William Dafoe Quase sempre está a falar português De repente é a Ellen Page A dar vida à Jody E eu empresto a minha voz Ela emprestou o corpo e a voz E admiro imenso o trabalho dela E para mim foi uma grande responsabilidade De repente passar a minha voz Ser a Jody portuguesa Digamos assim Estou Nathan Jody Jody, onde é que estás? Elas voltaram Eu acho que não me vou safar Tu mentiste-me Usaste-me para fazer o teu trabalho sujo Diz-lhes para me deixarem em paz E da próxima vez Eu mato toda a gente Mas vai correr tudo bem Diz-lhes para me refugir Pisces-me para me deixarem em paz Diz-lhes para me deixarem em paz Obrigado.